Goiânia, bom dia, uma vitoriosa quinta-feira, 30 de março de 2017, aqui é Cajuru, seu empregado público, no dia a dia prazeroso que eu escolhi, porque eu quis, que é trabalhar de segunda a sexta, das cinco da manhã até as oito da noite, ao seu dispor. Este é o terminal Isidória, outro ponto de ônibus da nossa capital, abandonado pelo policiamento, sem nenhuma viatura todos os dias, assim como ocorre em todos os demais pontos de ônibus da cidade e especialmente da periferia. Senhoras e senhores, daqui a pouco vou ter uma reunião, para mim até então surpreendente, porque não esperava que o governador Marconi Perillo iria permitir. Mas o governador não está fazendo isto por Jorge Cajuru, e sim pela sociedade goianiense. Tomara que faça. Vamos ver se esta será a providência tomada pelo comandante do policiamento da região metropolitana de Goiânia, Ricardo Rocha, que eu conheço, e que vai me receber agora. Vai me receber agora de manhã, a pedido dos vereadores doutora Cristina e Anselmo Pereira. Eu vou estar conversando com ele, mostrando imagens, vídeos flagrantes de senhoras assaltadas, de jovens, de senhores, de gente que sai neste horário para trabalhar em Goiânia com a pior sensação possível, a do trauma psicológico de já saber que vai ser assaltada, covardemente assaltada, às vezes agredida. Todo dia isto acontece nos pontos de ônibus de Goiânia. A insegurança é total, além dos demais serviços do transporte coletivo, que são os piores do Brasil. Como estamos discutindo e guerreando por partes, decidimos que esta é a primeira batalha, a da segurança pública na madrugada de Goiânia. Normalmente de meia-noite às seis da manhã, não há viaturas da polícia. É o que vamos dizer e provar com imagens, percorrendo toda a cidade, todos os bairros, ao comandante do policiamento, Ricardo Rocha, nessa reunião que acontece daqui a pouco. Tomarão conhecimento todos os goianenses hoje ainda, às sete horas da noite, no programa A Voz de Goiás na Câmara, nas entradas ao vivo em edição extraordinária e saberemos da posição da polícia, da Secretaria Pública de Goiânia, porque isto não pode continuar acontecendo. É muito humilhante esta sensação do medo. Ontem viram aqui ao vivo a entrevista de uma senhora, a dona Aparecida da Vila Mutirão, pela nona vez assaltada de forma covarde, com revólver na cara, tendo que esconder celular nas partes íntimas. Enfim, isto tem que ter um basta. A responsabilidade é do governador do Estado, é 100% dele, Marconi Perillo. Portanto, vamos hoje ter uma posição de uma vez por todas cabal. E depois iremos para o gabinete 44, como acontece todo dia. Quero dizer rapidamente aqui que este meu trabalho, ele não é em função de hoje ser empregado público. A vida inteira eu trabalhei de manhãzinha até a noite. Quando aqui em Goiânia, na Rádio K, na Rádio Difusora, chefiava e dirigia as equipes de esportes, eu era o primeiro a chegar, como todos os funcionários e diretores dessas rádios se lembram. Chegava às seis da manhã, saia meia-noite da rádio, no SBT, na Band, na RedeTV, na Record, em todas as emissoras que trabalhei, ESPN, em todas. Eu sempre fui o primeiro a chegar, seis, seis e meia da manhã e saía dez, dez e meia da noite. Trabalhava o dia todo, fazia reportagem, apresentava programa. Portanto, esta é a minha vida desde os quinze anos de idade em Ribeirão Preto, na Rádio Renascença, onde eu dormia na discoteca da rádio. Eu abria a rádio às cinco horas da manhã e ficava até a meia-noite. Portanto, eu me acostumei, não tenho nenhuma dificuldade de fazer esse trabalho, faço com prazer, com orgulho e farei até morrer. Realmente, essa é uma paixão, a de trabalhar, a de ter terapia ocupacional o dia todo e deixar a noite para a música, para a literatura, para o cinema e para o descanso. E, evidentemente, para o beijo na boca. Goianenses, agradecidíssimo, voltaremos a qualquer momento e a questão da segurança pública nos pontos de ônibus é, para mim, um compromisso absolutamente fatal e inarredável. Agradecidíssimo de novo.